O que é isso que me gosta? É bom! Olha isso! É uma adaptação, né? Eu estou falando que eu estou fazendo um trabalho que eu estou fazendo quando eu vou numa parte de um motor e numa parte de saúde mental é... Isso aí é bom! Tem um dos outros amigos tem uma questão de trabalho tem um trabalho também tem uma geneterapia, né? Que isso é grande Cheio! Nossa, você tem que olhar ainda Tem que trabalhar com o peito e é um espelho Então, eu quis usar o compreário e daqui a pouco ele vai estar com o nome A gente só acabou aí mesmo Então, eu sou um adolescente Eu conheço, né? Eu sou um adolescente É uma criança É ótimo também. É ótimo também. É ótimo. 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 É ótimo.